Ok, agora que falas de legado, qual é o legado do Zé Eduardo? Não, porra, pergunta do Zé Eduardo. É muito estranho eu saber. Não, mas tu vim dos novos países que foi governado... Não, 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 eu passo pela rua do Miramar, mas não quer dizer que entro na casa dele. Não sei isso. Não há assim tanta intimidade com o Zé Eduardo. Já cumprimentei alguma vez, já senti a mão do PR, mas agora até saber qual é o legado dele, não vai ter complicado. Mas tu vives num país? Sim, vivo num país, mas deixa eu te esclarecer uma coisa. Eu, quando eu nasci... Não, não sei se você sabe até a vida onde. Nem há água no país, não, para desconfiar. Não, eu vivo... Eu, quando nasci, o José Eduardo dos Santos já era presidente da república. E a única referência que eu tive dentro da minha formação, quando criança, adolescente, e até há pouco tempo que ele vazou, a única referência que eu tinha de presidente no país era o José Eduardo dos Santos. Não aprendi outro, Agostinho Neto nem no óbito fui, nem nada, não estava cá. Então, sim, era muito complicado. E às vezes, epá, nós temos que parar e fazer essa análise. Por que é que nós éramos assim tão devotos aos José Eduardo dos Santos? Principalmente nós, os jovens. Porque, epá, é o único. Para você poder comparar coisas, você precisa ver um outro tipo de governação. Você nunca viu ninguém governar para nem do José Eduardo. Eu nunca tinha visto ninguém, está a ver? Para nem do José Eduardo. Eu nasci em 85, o José Eduardo já era presidente. 85 já era o quê? Há seis anos. E eu nasci. E quando eu comecei a perceber que existe presidente no país onde eu nasci, o José Eduardo já tinha quase 20 anos de presidência. Então, na escola e porque só hoje, é que nós estudamos já um bocadinho, vamos lendo algumas coisas e vamos no departamento, então, ouvimos muito falar, não, lá fora, quando você ouve o jornal lá fora, em Portugal, e sai, epá, a gola viva num regime ditatorial de mais de 30 anos. Eu falava, porra, mas e como então? Essa ditadura é que funciona como? Então, um gajo vai pesquisando, né? Porque um gajo não pode viver na ignorância para sempre. Vai pesquisando, afinal, o que é uma ditadura? Quais são as características de uma ditadura? E só depois, eu com gajo mais apercebendo, ah, ok, ah, merda, ah, 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 era mesmo, era, era, era. Porque até então, ninguém sabia. Sou o Rafael mais sozinho que deu conta. Essa merda não tem bem, deixa passar, passar. Essa merda não tem ainda, tá?